Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Eu sou a Joyce Pereira e este é o Realidade Entre Paredes. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vim aqui mostrar pra vocês um pouquinho das minhas maquiagens, gente. Sim, vim trazer aqui pra vocês um videozinho arrumando minhas makes, tipo um tour pelas minhas maquiagens. E eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se vocês gostarem de vídeos assim, não se esqueçam de deixar aquele like aí já pra dar uma fortalecida no canal. E quem ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve. Na hora de se inscrever, não esqueça de ativar o sininho de notificações pra você ficar ligadinho em tudo de novidade que tiver aqui no canal, tá bom, gente? O YouTube só notifica quem ativa as notificações, tá? Então, vamos lá conhecer as minhas makes. Não tenho, ó, já vou avisando logo que eu não tenho muita maquiagem, tá? O que eu tenho, assim, é bem simples, bem básico. Mas como a Gi me pediu, foi pedido de inscrita, então eu vim trazer esse vídeo aqui pra vocês. Então, vamos lá acompanhar o vídeo. Então, vamos lá arrumar essa baguncinha, né, gente? Porque tá um pouquinho bagunçado. Ó, eu não tenho muita maquiagem, vocês podem ver aqui, tá? Então, eu vou colocar as coisas aqui em cima. Deixa eu virar de ladinho assim, ó, pra caber mais coisas. Eu não tenho uma penteadeira, então eu faço isso aqui em cima da minha tábua de passar, tá? Eu gravo os meus vídeos em cima da tábua de passar mesmo, porque nós não temos penteadeira ainda. Mas um dia vamos ter, se Deus quiser. Deixa eu ligar o flash aqui, gente, vamos ver se vai ficar melhor. Então, vou começar aqui pelos meus pincéis, gente. Esses primeiros pincéis que eu vou mostrar pra vocês são todos da Macrylan. E eu adoro eles, são cerdas macias. Esse daí não é da Macrylan, esse é da China. Só que é muito bom, esse também é da China. Tá um pouquinho sujo. Mas o resto, todos são da Macrylan, tá? E depois, os que são preto com dourado, são da China. Mas o resto, todos são da China. Gente, esses pincéis aqui da China são muito, muito bons. As cerdas deles são super macias. E, nossa, são ótimos. É um custo-benefício maravilhoso. Eu comprei eles no Wish, pelo site Wish. Demoraram um pouco pra chegar, só que super compensou. São de ótima qualidade. Vou mostrar pra vocês aqui agora, então, os meus lápis. Lembrando que os lápis são velhinhos, tá? Esse primeiro aí é da Natura. Esse daí é o meu delineador Bella Femme, que já está no finalzinho, olha. Nem tá riscando mais direito. Tenho esse lápis, que ele é muito velho, mas eu gosto do lápis de boca dele, então não joguei fora ainda. Tenho esse cajal da Jasmine, que ele é super fininho na ponta e grosso no final, na base. Eu não sei o que eu vou fazer com ele depois. Esse da Mary Kay, que é uma lapiseira. Tenho também essa lapiseira Make B, do Boticário. E tenho este lápis da Avon, de sobrancelha, lápis marrom. Tenho este também, que é marrom da Avon, não uso mais. E este de boca também, que eu não uso, mas eu tenho dó de jogar fora, gente. E essas coisas ficam aí no meu potinho aí. Eu tenho também essa esponja, não sei o que que é isso, não sei pra que que serve, mas eu comprei porque eu achei bonito. Tenho este hidratante da Nivea, que eu uso, depois de tirar a maquiagem. Tenho aqui as minhas esponjinhas, olha. Beauty Blender. Amo essas esponjinhas, gente. Acho maravilhosas. Essas de coração principalmente. A minha paletinha da Louis Ancy. Tenho essas esponjinhas também, que são de silicone, mas eu não gosto delas. Eu acho que a base fica muito feia quando passa com elas. Pelo menos na minha pele não adere bem. Os meus cílios postiços da China também, que eu paguei R$2. O pó compacto da Max Love, que eu adoro esse pó da Max Love. Ele tem uma cobertura super boa. E tenho esse da Bella Femme, que é uns dois tons a mais. E eu uso pra contorno. Tenho esse também, ó, gente. Que tá até quebrado o potinho dele. O da Vood ali acabou, joguei fora. Tenho este blush rosinha. Tenho essa paletinha de corretivos aí, da Viva aí. Não sei como chama. Eu sei que todos os corretivos ali tem o papelzinho que fala pra que que serve. A colinha de cílios postiços. Aí eu tenho aqui esse filtro solar da Vichy, Capital Soleil, que eu adoro ele. Fator 30. O fator é pequeno, mas é o que o desenheiro deu. Tenho essa base aí da Ruby Rose. É a L2. E tenho essa base da Vult. É o rosa 2. Tenho este primer. Outro filtro solar, que eu amo, gente. Não saio de casa sem filtro solar. Tenho este corretivo líquido aí, da Kirave. Que eu paguei R$3,00. E ele é bonzinho. Aí eu tenho esses rímeos, rímeos, rímeis. Tenho esse. Tenho um da Mybeeline também, que não apareceu no vídeo. Eu não achei ele. Mas eu amo esse da Tango. E este da Natura também eu acho muito bom. Esse amarelinho aí, que é um da China. Eu não gosto dele, porque eu acho ele muito molhado. Ele não seca rápido. E aí ele borra tudo. Tenho este também, que é de sobrancelha. Ele é do Boticário. Já acabou também. Mas eu gosto desse pentinho dele aí, ó. Que tem um gelzinho e deixa bem penteadinho. Por isso que eu não joguei fora ainda. Tenho esses batons aí. Tenho esse da Mary Kay. Batom mate. Tenho esse da Max Love. Eu amo esse batom da Max Love. Eu acho a cor dele maravilhosa e a fixação super boa. Tenho este brilhinho aí da L'Occitane. Que eu adoro também. Eu passo ele por cima dos batons. Principalmente de um roxo. Tá até sujinho. Tenho esse batom aí da avó, sabe? De R$1.850. Eu gosto dele de passar por baixo dos outros batons. Pra dar uma fixação maior. Tenho esse da Colos. Que eu acho linda essa cor vermelha. E a minha coleçãozinha da Queen. Que eu ainda estou falando dessa coleção, gente. Amo esses batons da Queen. São maravilhosos. A fixação são super boas. O custo-benefício é maravilhoso. Esses dois são iguais a cor. Porque eu amo esse rosa. São lindo. É lindo demais. Olha. Um mais lindo que o outro. São maravilhosas as cores. E a fixação é super boa. E o melhor de tudo, né, gente? É super baratinho. Então super compensa comprar dele. Tenho esse da Jasmine. Olha que cor linda também. É um nudezinho. Muito lindo. Esse roxo aí, olha. Que eu uso ele com bastante cores. Mistura com bastante cores. Tenho esse da Avon também. Esse vermelhão. Gente, eu amo batom vermelho. Os dois da Avon. Um é o Paixão Mate. E o outro é o Ruby Mate. Amo, amo, amo. São lindos. Agora vamos dar uma ajeitadinha na bagunça. Vamos lá. E o que você recebeu? Tchau, tchau. E o outro é o uma. E o outro é oinda claro. Aí agora então Vamos lá para a minha Cestinha de sombras Eu tenho essa sombra que é mais velha Que eu não sei o que gente Mas eu acho tão linda a cor dela Gente lembrando que essas maquiagens velhas eu não uso mais Aquela ali branquinha Que eu uso como iluminador Ó as coisas Essa daí também eu acho super bonitinha Fica um marronzinho bonitinho Mas eu também não uso Tenho essa asa de borboleta Tem várias cores E eu não tenho o costume de usar também Esses cílios aí já usados Tem mais uma esponjante silicone Que eu não uso Essa daí velhinha Tem que ir para o lixo Esse negócio de cabelo Que está fazendo no meio Tem olha essa da Fenza Está fechadinha lacrada Não abri ainda essas da Fenza Essa roxinha já está aberta Olha que roxinho lindo Olha gente Esse trio aí da Fenza É um trio É que o Flash está Está atrapalhando de ver Esse outro trio também de sombras Lindo Tenho esse duo da Root Olha que azul mais lindo Mas onde eu vou usar um azul desse Tenho essa gente Parece linda né Só que é uma porcaria Essa paleta aí Ela é um gel embaixo Olha só tem o glitter em cima Embaixo é puro gel E eu não sei para que eu uso esse gel Então eu nunca usei isso na minha vida Tenho essa também de sombra aí Só que ela é bem velhinha também E eu só mantenho ela aqui Porque eu acho lindo esse iluminador E esse blush É só É a única coisa que eu queria salvar dessa paleta Então eu deixo ela aí inteirinha E agora eu vou mostrar para vocês A minha paletinha da China Gente Tem cada cor Uma mais linda que a outra Só que na hora de entregar O cara me jogou a paleta Ele jogou gente Pelo portão Então como vocês podem ver aí Quebrou Alguns Quebrou três cores Uma eu consegui recuperar E as outras duas Uma perdi inteira E a outra perdi metade Ninguém merece O cara jogou a minha paleta Ai que nervoso Mas ela é linda gente Foi super baratinha Tenho também essa outra paleta aí Que eu amo essa paleta Olha só Bem coloridona Tem umas cores maravilhosas aí Também quebraram algumas cores Porque caiu no chão Os meus sobrinhos lindos Uma vez brincando Derrubaram minha paleta no chão E ela está um pouquinho suja também Né gente Mas é sombra Então relevem Eu acho super linda Super lindo mesmo E agora eu vou guardar né Então é isso aí amores Eu falei que eu não tinha muitas makes E eu tenho muita maquiagem Que já é bem antiguinha Só que eu tenho dó de jogar fora Mas eu não uso Então fica ali só ocupando espaço Eu vou tomar coragem Eu vou jogar fora Eu vou desapegar Porque eu sou muito apegada A essas coisas Mas enfim Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo É... Preciso renovar o meu estoque de maquiagens Eu sei Só que gente Eu não uso muito Eu uso mais... É... Que é o que eu tenho de novo aqui O resto das coisas Eu quase não uso Só uso mesmo Quando eu vou gravar vídeos Então assim Pra mim não faz tanta diferença Mas é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa aquele like aí Pra dar uma fortalecida no canal E quem ainda não for inscrito aqui no canal Se inscreva E na hora de se inscrever Ativa o sininho de notificações Só relembrando vocês E deixa aí nos comentários Quem também for apegar na maquiagem E o que vocês acham Vocês acham que eu tenho que jogar fora gente? As maquiagens velhas Se vocês acharem que eu devo jogar fora Vocês deixam aí nos comentários Se tiver bastante comentário falando Joga fora já E se desapega Eu vou gravar um vídeo pra vocês Desapegando Ai gente Só vocês pra mim sem incentivar Então é isso meus amores Um beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau